Ela tá com sono, ela tá com fome, não tem como comer peixe, tem muita gente me enchendo o saco na minha casa. Eu não sei mais o que fazer. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje eu vou jogar The Sims 3, eu vou fazer o desafio da ilha deserta. The Sims 3 é o meu jogo favorito de todos os tempos, jogo demais, mas eu nunca fiz assim nenhum desafio. Essas coisas são mais famosas agora também, né? Eu nunca gravei nada do The Sims 3 porque o meu computador não aguenta, eu tenho muita coisa baixada no The Sims 3, então assim é um pouco difícil, né? Eu tô em um grupo no Facebook de The Sims 3 e eu vi uma menina postando sobre o desafio da ilha deserta, coisas muito engraçadas. E eu pensei, gente, é só um lote no meio de um mundo e é um lote vazio. Eu acho que o meu computador aguenta gravar isso, né? Então eu fui pesquisar e eu encontrei essa página aqui, que é da Jill Simmer. Ela inventou esse desafio, eu acho, que ela pegou de algum lugar e traduziu, enfim. Ou ela pode ter inventado mesmo, né? Não sei, não sei. Ela deixou aqui o link pra baixar. Eu já baixei, já instalei no meu jogo e tem as regras do desafio. Eu assisti, assim, um pedaço só da série delas porque os vídeos dela não tem corte. E eu não consigo assistir vídeos sem corte, sendo que os meus vídeos... É difícil os meus vídeos passarem de 10 minutos porque eu fico cortando eles assim, ó. Eu tenho todas as expansões, só não tenho pacote de objeto. Enfim, vamos lá. Regras do desafio. Crie um sim. Você pode escolher aparência, não sei o que, traço de personalidade. Ok. No início do jogo, seu sim deve ter zero simoleons. Use o cheat Family Funds. Ok, ele tem que entrar na ilha sem dinheiro. Seu sim não poderá ter uma carreira, mas qualquer outra forma de ganhar dinheiro é válida. Incluindo festa, jardinagem, turma, escrita, etc. Não pode usar cheats, né? Obviamente, só o Family Funds no começo pra zerar o dinheiro. Você não pode interagir com nenhum outro sim que apareça na ilha. Apenas com as pessoas da sua própria família quando você tiver uma. A única maneira de conhecer outro sim para poder constituir uma família é viajando para o Egito, China ou França. Eu tenho a expansão, então dá pra viajar. Uma vez que você inclua alguém na sua família, eles também não poderão deixar a ilha definitivamente. Seus descendentes também poderão viajar para o Egito para conhecerem seus pares. O desafio termina quando o primeiro herdeiro da quinta geração se tornar jovem e adulto. Quinta geração vai ser minha sim. Daí minha sim vai ter um filho. Daí o filho vai ter um filho. Daí o filho vai ter um filho. Daí o filho vai ter um filho. Vai ser o tatara-tatara neto da primeira sim que a gente vai criar agora. A ilha tem uma história. Está escrito no site da Jossim também. E ela, de fato, baixou isso de alguma coisa estrangeira. Então, o nome é Ilha do Sol da Meia-Noite. Você não lembra muito do que aconteceu, mas o seu cruzeiro afundou. Ou naufragou. O seu barco salva-vidas quebrou e você acabou aqui. Que sorte, hein? Você não acha? Eu acho que a gente pode inventar uma história melhor pra isso. Já que a gente tá assim na vibe de jogo de texto e tudo mais. Então eu quero que vocês comentem aqui embaixo. Fala uma história. A gente vai criar a minha sim agora. Daí com base no jeito dela, com base em quem ela é, você me fala. Você vai ver aqui embaixo um plano de fundo, como que ela foi parar nessa ilha. A melhor história vai ser a história definitiva. Eu não vou clicar em... Carregou. O que nós temos aqui? Uma ilha. Não vamos ficar mexendo assim, né? Senão o meu computador vai morrer. Essa é a ilha. Tem um barquinho ali, pelo que eu consigo enxergar mais ou menos. Beleza, vamos criar uma família então. Gente, pode ter cachorro e gato e cavalo na minha ilha? Ah, e ela também não falou do tempo de vida, né? Mas como é pra você chegar na quinta geração de sims, eu acho que o tempo de vida é mais baixo. Deixa eu ver aqui nas opções. Porque, pô, chegar na quinta geração é difícil, né, gente? Mas é que tá. Minha expectativa de vida dos meus sims são bem altas. Eu gosto de jogar com ele assim. Então, isso não tá nas regras. Eu vou deixar desse jeito. Então, tá bom. Eu acho que se a gente tiver dinheiro, não tem problema adotar um bicho. Que a gente vai ter dinheiro pra cuidar do bicho. Eu queria muito criar um ser sobrenatural. Também não está nas regras. Um vampiro ia se ferrar. Ia morrer na primeira. Sol, tudo mais. Agora os outros não sei o que que ia fazer, né? Mas enfim, vamos ver se a gente acha no exterior alguém. Ok, vamos pegar uma base aqui. Vamos pegar ela e vamos mudar aqui, né? Ela não é fada, ela é uma pessoa normal. O nome... Gente, vocês viram o clique no aleatório? Ali apareceu Laguna. Eu adorei esse nome. E é Ilha do Sol da Minha Noite. Então, eu vou colocar o sobrenome de Midnight... Não consigo falar, então não vai ser esse sobrenome mais. O sobrenome dela vai ser Midnight mesmo. O que eu gostei ficou, assim, um pouco místico. Eu adoro nomes místicos. Então, a gente vai montar ela inteira no look tropical. Vamos colocar um cabelo preto, então, né? Vamos fechar esse cabelo e vamos escolher um cabelo tropical. Eu tenho muitas coisas baixadas aqui também. Nada tropical. Esse aqui tá caçadora. Nossa, esse daqui tá tropical, né? Uma florzinha aqui, ó. Deu cabelo meio bagunçado. Tô tropical. Gostei. É, maquiagem? Não, né? Ela tá numa ilha. Não precisa de maquiagem. Agora tatuagem, a gente vai colocar. Porque eu gosto de uma tatuagem. Então, a gente vai colocar uma tatuagem aqui nas costas inferiores. Uma sereia. Porque ela vai viver numa ilha deserta. Seguinte, roupa. Mas a gente vai escolher uma roupa. Ainda bem que eu tenho ilha paradisíaca. Então, a gente vai escolher uma roupinha, assim. Mais praia, mais estou nadando. Saia não, né, gente? Pô, ela tem que se mover bem. Eu gostei desses shorts. Eu achei uma boa ideia. Tá, cancela. Eu vou querer fazer um biquíni mesmo. Vamos usar essa parte de cima. E vamos colocar a parte de baixo de biquíni. Perfeito. E ela já tá de chinelo. Não fui eu que coloquei o chinelo. Ela veio assim. Acessório eu não vou colocar nenhum também. Porque ela tá no meio da ilha, né? Formal. E essas outras coisas eu vou continuar nessa linha de colocar roupas biquínis. Até porque, o que vocês vão ver? Casual. Vocês e eu, né? Roupa de dormir. Talvez roupa de banho. Eu vou acelerar aí pra vocês. Eu vestindo o resto das roupas dela. Eu tô tentando deixar tudo o mais realista possível. Colocar as mesmas roupas. As mesmas tudo. Tentar reutilizar as roupas que a gente já tem. E eu percebi que esse biquíni deixa ela com uma cintura. Não é natural. Mas tudo bem, ficou bonita. Agora é o momento da roupa de banho. Que no caso é o que a gente vai ver algumas vezes. E eu vou escolher o mesmo biquíni. Porque ela não tem muitas opções. Ela tá no meio, ela é deserta. Agora, a gasalha é uma coisa que é um pouco difícil. Eu também acabei de me lembrar que eu baixei algumas coisas de fazenda. Como a vaca, essas coisas. O nosso objetivo pode ser conseguir dinheiro. Pra poder, meio que, montar uma fazenda. E vai ser muito legal, na verdade. A gente vai ter galinha, vai ter vaca, vai ter um pomar. Lá, sei lá, algumas coisas que eu baixei. Ok? Agora vamos para a personalidade da nossa querida laguna. Vamos ser inteligentes no que a gente vai escolher. Eu acho que se a gente escolher o dono da jardinagem, vai ajudar muito. Assim como a Dora nadar. Porque vai ser isso que ela tem pra fazer. Óbvio, eu vou colocar ama o ar livre. Porque ela vai estar o tempo todo ao ar livre. E eu vou colocar ambientalista. Porque ela também vai estar numa ilha deserta. Vocês podem montar a história por cima disso. Vai que ela é uma pessoa que decidiu se retirar da sociedade. Morar numa ilha deserta. Não sei. Tô dando ideias aqui. Dá pra eu colocar a pescadora também. Porque vai ajudar bastante. Vou colocar a Dora nadar. Ela tem que nadar em algum ponto da vida dela. E sobrou dono da jardinagem e pescadora. É. Eu sinto que eu tô roubando, mas eu vou fazer mesmo assim. Tudo pra me ajudar. Até porque depois não vou poder escolher muitos traços. As coisas vão indo de geração em geração. Gostei desse aqui disciplinada. Vamos mudar a pescadora por disciplinada. Porque ela é disciplinada. Ela tá no meio da deserta. Ela pode ficar meditando ali, ó. Artes marciais. Eu gostei dessa ideia de artes marciais. A gente ainda pode viajar pra China. Conseguir um boy. E artes marciais. Atingir nível 10 na habilidade de artes marciais. E posição de grande mestre. Eu gostei. Comida favorita. Uma coisa que ela vai comer sempre, talvez. Salada de outono. Então, acabou. Essa é a nossa sim. Que vamos ficar com ela. Pra sempre. E agora... Ai, tô tão animada. Agora vamos colocar ela na ilha. Uau! Quantos lugares pra escolher. Bora! Bora, bora, bora. Ok, vamos lá. Eu tenho um smartphone. Quantos peixinhos aqui. Ela não é pescadora, né? Ó, por isso que eu coloquei 200 dias pra envelhecer. Porque ela já nasceu aqui com 147 dias. Pra envelhecer. Metade da vida dela foi. Ó, o que que é isso? O que que nós temos aqui? Então, vamos começar. Usando o cheat Family Funks. Funcionou agora. Eu tive que ativar outro cheat, mas eu vou desativar ele. Prontinho. Agora, nossa queridíssima aqui. Tá pobre. Não tem nada de dinheiro. Tá chovendo já. Logo quando a gente entrou aqui. E agora, começou o desafio. Agora a gente vai pescar. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Iniciar a carreira bombeira. Infelizmente, não vai rolar. Minha filha, como é que você chegou aqui? Será que eu vou ter conta pra pagar? Ah, ó, ela quer ir pra China. Sim, você vai viajar pra China um dia. Ela tá pescando dentro do barco. Vocês viram isso? Eu já tô nervosa. Ela tá se divertindo, pelo menos. Ela tá com calor. Ela tá molhada porque choveu o dia inteiro. Beleza, pescou um peixe. Como é que faz? Ai, meu Deus. Como que ela vai fritar o peixe? Pera, preciso ganhar dinheiro. E que horas que eu vou conseguir uma coisa pra plantar? Alguém me fala. Como que eu vou plantar? Eu tenho o dom da jardinagem. Eu tô perdida nesse desafio. Eu não sei como começar. Eu acho que a gente precisa vender isso daqui. Os primeiros 10... Bom, isso aqui dá dinheiro se eu vender. Tá, eu posso vender isso daqui? Isso aqui apareceu na ilha. Por acaso, para mim. Não fui eu que quis. Não fui eu que pedi. Como eu não sei, o que eu vou fazer? Eu vou sumir com esse objeto usando um cheat. Sumiu. Agora a gente vende essas... Por que ela tá caindo? Vamos ver o que ela pode comprar. Eu tô perdida. Nossa, nesse desafio, galera. O que que apareceu com o cavalo ali? Fogueira portátil. Eu preciso de uma fogueira, será? Para fritar as coisas? Gente, tem um cav... O que que é isso, gente? Gente, vem cá desbugar o cavalo. Meu senhor amado. Eu não posso interagir com nenhuma dessas pessoas. Vocês estão me ouvindo? Não posso interagir com ninguém. Paparazzo. Paparazzo. E um paparazzo. Ah, parece que é mais um cavalo aqui. Eu posso adotar o cavalo? Ele não vai ter comida só. Não posso comer isso. Ai, ai, ai. Ai, tá dando ruim. Ai, tá dando muito ruim. Tá tudo sendo desastre. Eu não achei que fosse ser tão difícil assim. Eu tô falando sério. Eu não achei que fosse ser tão difícil. O que que eu posso comprar com isso? Tem que ser culinária ao ar livre, né? Será que eu posso comprar um bolo de aniversário? Eu realmente não sei o que fazer. Ela tá com sono. Ela tá com fome. Não tem como comer peixe. Tem muita gente me enchendo o saco na minha casa. Eu não sei mais o que fazer. Era pra ter dinheiro, por acaso? Era pra ser capaz de comprar alguma coisa? Porque eu não consigo comprar nada. Eu consigo comprar um bolo. Mas não dá pra comprar o bolo e comer sozinha. Como que as pessoas fazem isso eu vou ter que roubar? Ou eu fui muito burra. Vou morrer já. Ou eu não tô enxergando alguma coisa. Porque não deu tempo de pescar o suficiente. Quê? Ladrão? Meu filho, o que que você veio roubar na minha casa? Só me fala. O que que você veio roubar aqui? Agora eu tô confusa, gente. Será que era pra eu ter comprado aquela máquina do futuro? Porque eu excluí ela, certo? Ela custava 725. Eu deveria ou não deveria ter vendido ela? Eu tô muito em dúvida. Porque se isso aqui for mais ou menos um lixo ao luxo. Só que com coisas dentro de uma ilha. Eu poderia ter vendido aquele negócio. Porque brotou. Mas não tem semente. Não tem dinheiro. Não tem nada. Ah, você tá me pedindo comida? Sério que você tá me pedindo comida, cavalo? Eu tô te pedindo comida. Eu vou fazer uma tentativa. Pra gente não morrer. Eu vou comprar isso daqui. E eu vou comprar o bolo de aniversário. Vamos esperar ela dormir primeiro. Depois a gente tenta fazer isso. Essa é a minha ideia. É fazer ela comer o bolo. Só que se ela comer o bolo, ela vai envelhecer. Em nenhum lugar tá dizendo que tem algum problema envelhecer. Se ela envelhecer, ela vai virar adulta. Ela ainda pode ter filhos adultos. Beleza. Vamos tentar. Ela vai dormir aqui. Ah, ela não dormiu. Ok. Tá. Esse é o jeito que eu encontrei. Fazer ela não morrer de fome. Porque eu não vou deixar ela morrer. Eu não vou desistir no começo assim. Laguna agora é uma adulta. Totalmente madura. Ela precisa pensar em se restabelecer em sua carreira e na vida em família enquanto ainda há tempo. Tá. Ela tem 225 dias até virar uma idosa. Ela tá tendo uma crise na minha idade. E o cabelo dela bugou. Mas ela não tá morrendo de fome. Eu vou mudar esse cabelo, tá? Tô muito brava que tudo deu errado. Olha a cara dela. Ela ficou muito madura na cara. Só estou devolvendo o cabelo dela. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Ai, eu não acredito. Tá, eu usei um cheat só pra mudar o cabelo dela pra não ficar zoado. Mas ela não tá morrendo de fome. Ela tá suja e tá com muito sono. Então nada. Vai nadar. Vê se a higiene muda. Não, não muda. Ela tá com muito sono. Relaxar aqui. Você pode dormir aí? Soneca em toalha. Ai, graças a Deus. Tem como. O que é isso? Mudar-se para uma casa nova. É sério isso, minha filha? Queimando ao sol. Dorme mais um pouquinho aí. Cavalo meu Deus. Tem 25 mil bichos na minha casa. Eu preciso. Eu não sei do que eu preciso. Tá tudo dando errado. Pelo menos a gente não morreu. A gente tem que continuar ganhando dinheiro pra poder viajar pra China. Foi esse o vídeo, gente. Esse foi o início do desafio da ilha deserta. Foi muito difícil. A gente teve que pensar numa solução rápida. Me fala se você gostou. Não esquece de mandar sua sugestão de história pra como ela veio parar aqui. Escreve aí nos comentários. Me fala se você gostou dos traços dela. Se você achou que eu tô roubando ou não. Enfim, eu só vou jogar enquanto eu for gravar. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tchau!